Diz pra ele que eu quero ir na próxima vez, tá bom? Tá bom. Ora, olá. Olá. Acho que devia me deixar ajudá-la com isso. Pois eu também acho que devia, obrigada. Eu sou o Arthur Everson. Eu sou o Bea, este é o Diga. Prazer. Olá, Diga. Oi. Parece que tenho o suficiente aqui para durar alguns dias, né? Bem, na verdade, é para minha filha. Ela deve ter um apetite de leão. Bem, você mora aqui o ano inteiro? Normalmente, eu fico aqui durante o verão até setembro. Mas este ano eu não volto para São Francisco até... Bem, até eles me expulsarem. E você? Eu finalmente fiquei sem ter desculpas para ir ao escritório. Então eu vim para esta ilha no outono. É para falar a verdade, eu nunca trabalhei tanto como estou trabalhando agora. Porque os meus dois filhos adoram isso aqui. Vêm com suas famílias e devoram tudo o que tem na casa. Bem, foi muito bom conhecer vocês. Eu vou me despedir. Adeus, Diga. Tchau. Foi bom conhecer você também. Tchau. Tá caído por você. Onde você escutou isso? Foi num vídeo, vó. Caído por mim. Isto me parece... muito, muito bom. E aí Tchau. Tchau.